Amigo internauta, desculpa, desculpa a nossa falha, vamos começando mais um jogo, estamos iniciando mais um campeão de audiência entre Esporte Clube Bahia contra o Esporte Clube Corinthians Paulista, dia dos pais, hoje é sábado, dia 12, amanhã dia 13, dia dos pais, show do esporte aqui, direto do Tijuca Tênis Clube daqui a pouco tem mais um campeão de audiência, contamos com, podemos ver a audiência de você amigo internauta que está vendo esse grande clássico, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno break e daqui a pouco a gente volta voltamos já